Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o Mistério dos Sete Relógios. É um livro que eu gosto muito, assim, que faz parte lá da minha adolescência. Eu tinha 13 anos de idade quando eu li a história pela primeira vez. Eu li lá em 1986. E o que eu posso dizer para vocês dessa história? É uma história de aventuras, é uma história onde uma mocinha é a protagonista e vai repetir aqui a mesma coisa do Homem do Térpio Marrom, que foi publicado em 1924 e depois em Aventura em Bagdá, que a Agatha lá escreveu na década de 50. Essa história, ela é muito interessante porque ela vai tratar sobre sociedade secreta, ela vai ter um que assim de comicidade, sabe? Vai ter tiradas muito engraçadas, comentários que a gente vai ir bastante. Então, eu super indico para vocês. Vou contar hoje essa história e já vou avisando. Tem filme, viu? Vou deixar aqui nos cards porque o filme foi gravado em 1981 e apesar dele estar com a tradução automática do Google, né? A gente tem a opção de colocar ali, traduzir automaticamente, escolher o português. Não é assim bem traduzido, mas a gente já consegue ter uma noção da história e eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Já vou avisando. O personagem Jimmy desse livro é o mesmo ator que fez o Tommy naquela dupla Tommy Tuppence, lembra? Sócios no Crime? É o mesmo ator, viu? Acho que vocês vão se identificar e acho que vocês vão gostar. Vamos ao enreto. Tudo acontece em Tímenes. Sim, gente! A Agatha vai repetir aqui o mesmo cenário dessa história. A mansão de Tímenes, mais uma vez, vai ser palco de algumas coisas surpreendentes. Aqui a gente já tinha o Lorde Cartman e a sua filha, a Bundle, que é o apelido dela. E eles vão aparecer novamente na história de hoje. O que que aconteceu? Lorde Cartman aluga a sua mansão para Lady Cote e ela está recebendo ali um grupo de jovens, uma turma bem animada, né? E essa turma que vai resolver pregar uma peça num dos personagens chamado Gerald. Mas que aqui o grupo vai apelidá-lo de Jerry. Esse rapaz ele acorda sempre muito tarde. Todo mundo já levantou, todo mundo já tomou café, já tá fazendo pescaria, já estão passeando, conversando e o Gerald está lá dormindo. Ele acorda sempre por volta do meio-dia, depois das onze da manhã. E os outros convidados acham que está na hora de pregar uma peça nele. Porque, puxa vida, ele tá ali como hóspede na mansão de Tímenes, a convite da Lady Cote e cadê ele? Ele tá dormindo no seu quarto. Então, os outros jovens, que são três moças e três rapazes, eles resolvem ir até um mercadinho que tem ali perto de Tímenes e comprar despertadores. Quem deu a ideia foi o Pongo, que é o secretário ali do Lorde, que tá ali a trabalho e eles vão até lá, essa loja, e eles compram despertadores bem ruidosos. Eles são seis jovens, mas resolvem comprar oito despertadores. Eles compram um pra cada um dos jovens, um também pra Lady Cote, que ficou com a incumbência de distrair o Gerald enquanto eles foram no mercado e compram um pro Pongo, porque afinal foi o Pongo que deu a ideia de colocar despertadores pra acordar o rapaz. Eles acham muita graça na peça que eles vão pregar ali no pobre do Gerald, que não sabe de nada, né? Então, eles resolvem que vão entrar no quarto ali e esconder os despertadores. Mas aí o Pongo, que é muito inteligente, que é esse secretário, ele diz assim, não, mas o rapaz quando entrar no quarto, ele vai ouvir os tic tac. Imagina oito despertadores fazendo tic tac, tic tac. E ele diz, não, vocês têm que esperar o rapaz dormir. Então, eles passam aquele dia todo assim, super ansiosos, aguardando o momento do Gerald ir dormir. Já passa da uma da manhã, duas da manhã, quando eles resolvem se encontrar todos os jovens, os seis jovens, no corredor, pra poder ir até o quarto do rapaz e colocar os despertadores. Todos estão rindo muito, né, com a travessura que eles vão fazer e eles não conseguem ali se decidir por quem vai entrar no quarto, porque tem que ser uma pessoa silenciosa, que não faça ruídos e que coloque os despertadores ali perto da cabeça dele, pra que desperte assim, acordando com barulho infernal. E eles até chegam a comentar, a gente vai colocar o despertador, todos eles, pra tocar no mesmo horário? E eles resolvem fazer escalonado. Não. Vamos começar seis e meia da manhã, depois às sete, aí vamos indo um atrás do outro, que é pra ele não dormir e ter que levantar. E aí eles resolvem convidar o Pongo, que é esse secretário, pra que entre no quarto e distribua ali os relógios. O Pongo entra, começa a colocar então um primeiro despertador embaixo da cama, outro em cima da lareira, outro na mesinha de cabeceira, outro bem em cima do travesseiro. O secretário distribui aqueles oito relógios por todo o quarto, né? E aí eles saem do quarto e todos então vão dormir rindo muito, achando graça, esperando amanhecer pra que tudo aconteça. Dito e feito, seis e meia da manhã, começam os barulhos infernais daqueles despertadores. Um atrás do outro eles vão despertando. E aí todos se reúnem então na sala e começam a rir e ficam aguardando o momento que o Gerald vai sair de lá, furioso, reclamando da peça que pregaram. Já passa das onze horas, meio-dia e nada do Gerald aparecer. Então agora eles não sabem se quem pregou a peça foi o Gerald, se fazendo de doido e não levantando, ou o que foi que aconteceu porque o plano deu errado. E aí vem a notícia triste, gente. O mordomo da casa chega anunciando que entraram no quarto pra chamar o rapaz, pra que o rapaz levantasse, porque logo já ia ser servido o almoço. Quando descobrem que o rapaz está morto. Sim, o Gerald morreu. Fecham a porta, trancam a porta, não deixam ninguém entrar no quarto até a chegada do médico. E o médico dá o veredito sim, que ele morreu provavelmente de uma dose excessiva de um remédio chamado hidrato de cloral, que provavelmente ele tomou uma dose excessiva daquele remédio pra dormir e acabou morrendo. Então o rapaz morre, todo mundo fica arrasado, né? Aí a vida dá sequência, a casa é devolvida ao Lorde Cartman e chega ali a Budley. Agora vejam bem, a Budley é uma menina super assim, corajosa, aventureira. E ela vai ter de dormir no seu quarto. E imaginem que quarto é esse. É o quarto onde aconteceu esse crime, esse mistério, esse assassinato ou esse suicídio, não se sabe até agora. Mas o quarto dela é o quarto onde o Gerald estava dormindo e provavelmente tomou essa dose excessiva de hidrato de cloral e acabou falecendo. Ela vai, mexe nas suas coisas, abre a sua escrivaninha e a sua escrivaninha está lá trancada, ela não consegue abrir direito aquela tampa. Ela começa a botar a mão, mexer, mexer e ela acha uma folha. E nessa folha está o início de uma carta que o rapaz, que o morto, tinha começado a escrever naquela madrugada. Ele começa a escrever uma carta para sua meia-irmã e aí ele começa a dizer que ele está investigando uma sociedade secreta, que provavelmente está relacionado com a máfia, que tem roubos de documentos, que ele está atrás de alguma pessoa. Tudo isso faz acender uma luzinha na cabeça da Bundle. Ela começa a desconfiar que alguma coisa tem, que talvez esse rapaz não tenha ali cometido nenhum acidente na hora de tomar o remédio, mas que provavelmente ele possa ter sido assassinado. Silenciado, silenciado, para que não continuasse as suas investigações sobre essa sociedade secreta. E ela vai conversar então com o Bill. E o Bill é amigo dela e ela começa a trocar uma ideia e aí entra na história o Bill e o Jimmy, que eram personagens que estavam lá naquela travessura dos relógios. O próprio Jimmy começa também a pensar algumas teorias e juntos os três resolvem que vão investigar. Aí certa vez a Bundle pega o carro dela, porque ela é bem assim corajosa, alopradinha, não sabe dirigir direito, mas ela põe os seus óculos, põe o seu chapéu, pega o carro e sai ali a torta direito, quando ela acaba atingindo um rapaz na estrada, que é o Rony. E ela acaba achando que atropelou o rapaz e que matou o rapaz. Não, na verdade o Rony levou um tiro e ele pronuncia as palavras, né? A sociedade dos sete relógios e chama o nome do Jimmy. A Bundle vai atrás e eles começam a investigar quem foi que deu um tiro no Rony, porque no final ele acaba morrendo, né? E o que ele estava querendo dizer, deixar de recado para o Jimmy. Então o Jimmy já sabe que tem alguma coisa relacionada com essa sociedade aí secreta dos sete relógios e eles estão investigando, eles vão na casa, ela se esconde. Olha, gente, muita coisa vai acontecer. Vai aparecer a meia-irmã do Gerald, sim, ela vai entrar aqui e ela não deixa de ser uma das suspeitas, viu? Então começa a se desenrolar essa história com muita aventura, vocês vão adorar. Cada um dos capítulos é narrado por um dos personagens, então a gente vai ter aqui capítulos narrados pela Bundle, pela irmã do Gerald, pelo Jimmy, pelo Bill e aí vai. E sabem quem que vai aparecer de novo nessa história aqui e vai ajudar a Bundle e seus amigos a desvendar esse segredo? O Inspetor Beryl. Isso mesmo, ele já tinha aparecido aqui em 1925 em Segredo de Tímenes, ele vai retornar aqui em O Mistério dos Sete Relógios e a Agatha ainda vai presenteá-lo com mais outras três histórias. Então ele vai aparecer em Cartas na Mesa, Hora Zero e É Fácil Matar. E esse personagem é um personagem muito carismático, um personagem muito inteligente, de poucas palavras, mas é astuto o suficiente para proteger a Bundle e também para colocar as mãos neste assassino. Então se você ficou até aqui, é porque agora você quer saber quem é que cometeu esse crime com o Gerald e também quem foi que deu um tiro no Rony, fica aqui comigo porque agora vem a sessão dos spoilers. Bom, gente, para variar, a Agatha vai sempre surpreender o leitor. A pessoa que a gente menos esperava, que a gente não achava que pudesse ser, sim, é o assassino e é o Jimmy. Ninguém acreditava nisso e todo mundo achava que tinha uma máfia ali, que tinha uma sociedade secreta que estava agindo para o mal. Só que não, gente. Essa sociedade secreta, ela é constituída por sete pessoas que visam o bem. E essas sete pessoas estavam, ó, de olho no Jimmy, tentando procurar esse sujeito e pegá-lo, porque ele se infiltrava nas rodas sociais da alta sociedade, sempre atrás de informações, de projetos para poder vender ao inimigo. E é isso que acontece lá em Tíminis. O Jimmy estava de olho no Pongo, ele queria saber o que estava acontecendo ali naquela mansão. Ele estava atrás de informações e o Gerald era um dos integrantes da sociedade dos sete relógios. Vocês não vão acreditar, eu fiz até uma listinha para eu não me perder quem são as sete pessoas que estavam constituindo naquela sociedade. Então, o primeiro era o Gerald, ele era o número um, porque foi dele a ideia de montar essa sociedade misteriosa. Eles utilizavam trajes sociais, assim, trajes de jantar, como se fosse um jantar à gala, sabe? Onde o homem usa aquele terno que tem a gravatinha preta. E no rosto era um capuz, um capuz com a simbolização de um relógio, né? E aí, o ponteiro marcava a hora. Então, o Gerald era o número um e o ponteiro do seu relógio marcava uma hora. O relógio número dois era do Sr. Ronald, que também veio a morrer em prol dessa causa. O relógio número três é do Bill. E o Bill aqui, gente, vai pedir a Bundle em casamento. E sim, ela vai aceitar. Porque, como a gente sabe, a Agatha é casamenteira e ela gosta de colocar ali um par romântico nas suas histórias. O relógio número quatro é de um jornalista americano, porque ele também quer participar e ajudar essa sociedade secreta, que visa um bem maior, o bem social. O relógio número cinco é do Conde Andras. O relógio número seis é do Sr. Morgowski, que é um russo, que a gente acha que ele tem um ar de misterioso, mas, na verdade, não. Ele é uma boa pessoa. E o relógio número sete, pasmem, é do Superintendente Baru. E quando os jovens vão atrás do Superintendente Baru dizendo que querem abrir essa sociedade secreta dos sete relógios, o Superintendente Baru avisa que isso é muito perigoso. Eles vão estar se envolvendo com pessoas que não têm escrúpulos nenhuma, que vendem a própria mãe para poder ter lucro, mas todos querem agir pelo melhor. Eles sabem que precisam fazer alguma coisa para deter esse sujeito que está aí circulando nas altas rodas sociais, só de olho e ouvidos, assim, bem atentos, para poder pegar os segredos e as coisas que estão sendo combinadas ali pela Inglaterra. Quando o Gerald morre, em seguida o Rony, que era um dos jovens que também estava presente na casa e também participou da brincadeira dos despertadores, ele começa a investigar porque ele também está suspeitando do Jimmy, que de fato é o assassino. E aí, então, ele vai atrás, vai atrás de provas do Jimmy, o Jimmy percebe que vai ser pego e ele dá um tiro no Rony. O Rony acaba morrendo e a sua namorada se desespera. Então, essa namorada, que também é uma atriz, ela se incorpora como uma condessa e ela assume a posição do relógio número um, porque ela também vai investigar. E a meia-irmã do Gerald não era flor que se cheirasse, gente. Ela estava apaixonadíssima pelo Jimmy e ela também estava fazendo de tudo ali para ajudar o nosso assassino. Então, a gente vai ver aqui que teremos pessoas do mal envolvidas e articuladas junto com a Budley. E a Budley, na sua inocência, querendo ali desvendar o mistério, acaba se envolvendo em algumas enrascadas. Sorte que ela vai ser sempre salva pelo Bill ou pelo subintendente Baru. Então, vai aí muito a minha dica para esse domingo de carnaval. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem assistir ao filme. É da década de 80. É em inglês, mas a gente consegue colocar ali a opção de traduzir automaticamente para o português. Então, a gente consegue acompanhar a história, né? No final, o Jimmy é preso, graças a Deus, né? Tudo é desvendado, a Budley fica em segurança. Lord Cartman também resolve que vai fazer uma biografia das suas histórias. Porque, afinal de contas, nessa mansão muitos segredos aconteceram, muitos crimes foram cometidos. E ele quer ali, ó, divulgar essas informações. Então, o Lord Cartman sempre tem umas tiradas engraçadas. Vocês vão se divertir. É uma história que tem crime, que tem mistério, que tem assassinato. Mas também tem um quê de aventura muito legal. Que eu acho que vale aí a dica para o final de semana. Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Mistério dos Sete Relógios. Eu super recomendo. É uma história muito brilhante. Eu acho que a Agatha, o auge dela foi ali na década de 20, 30, 40. Quando ela produziu histórias maravilhosas. E eu acho que o Mistério dos Sete Relógios vai para esse hall. Então, desejo a vocês um bom final de semana, um abençoado domingo. E a gente se encontra no próximo post. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.